Olá, eu sou Marília Siqueira, oftalmologista, e hoje no Minuto Saúde vamos falar sobre a miopia, uma doença que, segundo o Instituto Data Popular, afeta mais de 20 milhões de pessoas, correspondendo a cerca de 10% da população. Para entendermos o que é miopia, primeiro precisamos entender como o nosso olho enxerga. Nós enxergamos através dos raios luminosos que atingem a nossa retina, formando o foco da imagem. Na miopia, esses raios luminosos formam o foco da imagem antes de atingir a retina, gerando então uma visão embaçada. A manifestação principal da miopia é a dificuldade de enxergar para longe e uma boa visão para perto. A dor de cabeça geralmente não é uma queixa do paciente miopia, a não ser que a sua miopia venha acompanhada de outros fatores, como o astigmatismo, por exemplo. Nós podemos classificar a miopia de várias formas, se ela apareceu devido a uma alteração do tamanho do olho ou a uma alteração na curvatura da córnea ou no cristalino, porém os sintomas são os mesmos. Existe a miopia patológica, naquelas que são de pacientes que apresentam um alto grau, a partir de menos 6 graus, nós dizemos já que é um alto grau de miopia. E essa miopia patológica pode estar relacionada com condições que afetam o olho, como o descolamento de retina, glaucoma e catarata. O diagnóstico é feito através do exame médico chamado refração, no qual nós vamos ver qual o grau necessário para melhor visão do paciente miopia. O tratamento é feito através de lentes corretivas, seja elas de óculos ou lentes de contato. Cirurgia refrativa também é uma opção, pode ser usado colírios também, mas cada caso deve ser individualizado e avaliado a sua indicação. Nós estamos vivendo um aumento nos casos de miopia. E para prevenção, é necessário praticar atividades ao ar livre que estimulem a visão para longe. Lembrando que o diagnóstico precoce é essencial para iniciar o tratamento mais adequado para o paciente.